Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema vida, morte e eternidade. O assunto da semana é enganos do tempo do fim. E o tópico para hoje, misticismo. Temos visto que o mundo tem sido inundado pelo misticismo. A palavra misticismo é um termo complexo que engloba enorme variedade de ideias. Do ponto de vista religioso, a palavra sugere a união do indivíduo com o divino em algum tipo de experiência espiritual ou transe. Isso caracteriza a experiência de adoração até mesmo de certas igrejas. Os fenômenos variam em forma e intensidade, mas a tendência é substituir a autoridade da palavra de Deus pelas experiências subjetivas. A Bíblia perde muito em sua função doutrinária e o cristão fica vulnerável às suas próprias experiências. A religião subjetiva não protege contra os enganos do tempo do fim. Jesus usou uma ilustração bastante forte para ensinar que devemos construir nossa casa espiritual sobre a rocha da palavra de Deus e não sobre a areia movediça dos ensinos humanos. Está em Mateus capítulo 7, nos versos 21 a 27. Construir a casa sobre a areia significa ruína completa. Há uma tendência no mundo cristão pós-moderno de minimizar a relevância das doutrinas bíblicas, considerando-as entediantes e uma forma obsoleta de religião. Nesse processo, os ensinamentos de Cristo são artificialmente substituídos pela pessoa de Cristo. O argumento é que uma ou outra história bíblica não pode ser verdadeira porque Jesus, conforme o veem, nunca teria permitido que acontecessem como está descrito. Sentimentos e gostos pessoais acabam sendo os critérios de interpretação das escrituras ou até mesmo para rejeitar totalmente o que a Bíblia ensina de forma clara, muitas vezes sobre a obediência a Deus que, como disse Jesus, é essencial para construir a casa sobre a rocha. Os que pensam que não importa em que doutrina creem, desde que acreditem em Jesus, estão em terreno muito perigoso. Os inquisidores romanos, que condenaram à morte incontáveis protestantes, acreditavam em Jesus Cristo. Aqueles que expulsam demônios em nome de Cristo, conforme Mateus 7, 22, creem nele. Vou confidenciar a você algo muito sério. A teoria que diz que não importa o que as pessoas creiam é um dos enganos mais bem sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade recebida por amor santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente procurando substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. É tempo de examinar a palavra. O Apocalipse, logo no começo do livro, apresenta uma bênção muito especial. Está em Apocalipse 1, verso 13, diz Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Penso que não poderia concluir o tópico de hoje com um verso melhor do que este. Feliz é quem lê, ouve e pratica a palavra de Deus. Voltemos à Bíblia, meus amados irmãos e irmãs. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Amém.